A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Seja bem-vindo às pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, revista de jovens aqui da Iádio. Eu sou o presbítero Jonatas Lima e nesta oportunidade estaremos falando sobre a lição de número 12, Zacarias, o Messias, a pedra angular. Nós estamos chegando ao final desse trimestre, um trimestre no qual nós estudamos os profetas menores e está sendo bênção. E hoje nós falaremos sobre o segundo profeta pós-exílico, que é o profeta Zacarias. O profeta Zacarias tem seu ministério contemporâneo a Ageu. Então, na lição de número 11 foi estudado sobre o profeta Ageu e agora nós estaremos falando sobre o profeta Zacarias. Texto do dia. E se alguém lhe disser que feridas são essas nas tuas mãos, ele dirá, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Isso está registrado no próprio livro do profeta Zacarias, no capítulo número 13, versículo de número 6. A síntese nos diz o seguinte, Zacarias apresentou Cristo como o servo sofredor que salvará a humanidade e o rei vitorioso que mostrará o seu poder sobre tudo e sobre todos. É uma alegria poder falar a você, você que é inscrito no nosso canal. Nós agradecemos aí pela sua participação, sempre que possível, assistindo aqui o conteúdo ministrado por esse canal. E se você ainda não é inscrito, já te convidamos a seguir o canal da Iadeu TV e também a curtir esse vídeo, compartilhar. Que ele seja a bênção para a sua aula, que ele seja a bênção para a sua classe, que ele seja a bênção para a sua vida. Conte conosco naquilo que nós pudermos realmente somar a você. Queridos, contextualizando, então, lembrando que já foi na lição de número 11 estudado aqui sobre o pós-exílio, contextualizado. Eu creio que já foi contextualizado aos seus alunos, mas não deixe de contextualizar novamente. Assim, eles inculcarão na memória o que é o pós-exílio. Então, o que aconteceu? Os judeus foram presos ali pela Babilônia. Em 722, o Reino do Norte é destruído pela Síria, mas a Síria cai pela mão dos babilônicos. E, posteriormente, os babilônicos acabam também destruindo Jerusalém, destruindo seus muros, destruindo o templo, destruindo a cidade e levando o cativo. Que é o caso de Daniel, os seus amigos Ananias, Asarias e Misael. Dentre outros que foram ali para o exílio, como Ezequiel. Enfim, são tantos profetas que ali participaram, são tantos personagens bíblicos que estiveram durante esse exílio, que, conforme profetizado pelo profeta Jeremias, duraria 70 anos. E a palavra de Deus sempre se cumpre, e não foi diferente aqui no caso. Então, nós estamos aqui no ano de número 538 a.C., onde Ciro, a introdução vai falar isso, que Ciro, ele dá o decreto que os judeus poderiam retornar à sua pátria. E nessa feita, é lindo ver, porque o povo judeu, eles estavam ali até que acostumados. Claro, no começo foi muito difícil o exílio, mas muitos estavam acostumados, porque nem todos voltaram. Mas 50 mil homens, fora mulheres e crianças, acompanharam o príncipe Zorobabel, que foi o governante depois ali em Jerusalém, e também o sumo sacerdote Josué. Então, eles fizeram essa peregrinação, um caminho tanto que difícil, mas chegaram ao seu local realmente de origem, a terra prometida. E lá, eles começaram a reedificar o templo, só que tiveram grandes oposições. Os seus irmãos, ou meio-irmãos, há quem diga, os samaritanos, lembrando que Samaria era a capital do Reino do Norte, mas agora as dez tribos já foram dispersas, ali há uma mistura de gente, há muitos chamados gentios, e eles se opõem ali à construção do templo. Só que os judeus ali tentam continuar, mas eles acabam que desanimando. Então, quando Ageu e Zacarias chegam, eles vão instigar, eles vão ali motivar o povo a continuar a construção do templo, visto que o templo é a casa do Senhor. Então, era muito importante que esse templo fosse realmente reedificado. Então, Ageu é um profeta mais antigo que Zacarias, e Zacarias com certeza foi ali motivado até mesmo pelas palavras do profeta Ageu, que já foi estudado, e são um conteúdo profético muito abençoado. E eu tenho certeza que os seus alunos ainda estão com o gostinho da lição passada, e não deixe que eles fiquem com o gostinho dessa lição também para depois. Não, faça eles irem vivendo esse momento, vivendo o que está acontecendo. Por isso que é muito importante a contextualização sempre da lição, e é isso que eu quero trazer, já trouxe de início aqui para você, professor, para que eles possam entender. O ministério realmente de Zacarias vai iniciar ali os seus escritos em 520 a.C., e ele vai profetizar ali na reconstrução do templo até 518. A reconstrução do templo ocorreu provavelmente até 516, são cerca de 4 anos ali até que a reconstrução foi concluída. Então ele conseguiu realmente ter êxito, porque o povo retomou aqui a obra do Senhor. Então no tópico 1 vai falar sobre o próprio profeta Zacarias, que é quem escreve esse livro. Ele era filho de Baraquias e neto de Ido. E por que a Bíblia menciona, por que ele faz questão de mencionar o seu avô? Muito provavelmente, Baraquias foi morto ali no exílio, então ele foi criado pelo seu avô. E aqui há significado dos nomes, que você pode inclusive verificar, que você pode enriquecer essa aula, ok? Mas aqui a lição traz o significado do nome de Zacarias, que significa o Senhor lembre. E realmente o Senhor se lembrou do seu povo, não que ele havia esquecido, mas é uma forma de dizer assim, olha, chegou o momento certo. Então existe aqui realmente um significado por trás desses nomes, visto que inclusive a Bíblia, os nomes hebreus, sempre tem um significado que tem a ver com aquilo que o Senhor fez, ou que o Senhor mesmo iria fazer. Então é registrado isso já no primeiro versículo do livro do profeta Zacarias. Lembrando que ele, além de profeta, ele era sacerdote, ou seja, ele era um descendente direto da tribo de Levi. E ele realmente executou aí esse papel de forma muito abençoada. É muito legal quando nós vemos alguém que executa dois ofícios tão importantes, o sacerdote, aquele que levava a demanda do povo para Deus, e o profeta, aquele que levava a demanda de Deus para o povo. Então é muito importante quando nós enxergamos aqui pessoas como Zacarias, que são cheias de Deus e executam com excelência o ofício que lhes foi aí entregue. E eu creio que você, professor, está com certeza exercendo com excelência, tanto é que você foi procurar uma pré-aula para se inteirar, para saber mais sobre esse assunto. E eu te desejo realmente uma aula abençoadíssima em nome de Jesus. Nós já falamos um pouquinho sobre a data aqui do livro, sobre essas profecias. Então, do capítulo 1 ao capítulo 8, aqui em torno de dois anos de profecia, e depois do capítulo 9 ao capítulo 14, são muitos anos. Ao que tudo indica, o que a maioria das pessoas acreditam, essas profecias vão terminar ali sendo escritas em 480 a.C. Ou seja, são 40 anos de profecia. Ou seja, o ofício profético de Zacarias durou cerca de 40 anos. Ele abençoou muito a geração a qual ele fazia parte. Não deixa de dizer aos seus jovens que eles podem ser bênçãos nessa geração, basta eles se disporem, eles se relacionarem intimamente com o Senhor e observarem conforme a sua palavra. Então, nós temos aqui registros, inclusive a derrota ali de Dário I pelos gregos em 990 a.C. e depois a Sueiro perde em 480. Então, ao que tudo indica, realmente foram 40 anos de ofício profético. Inclusive, é importante falar que o pessoal já sabe sobre Agel. Então, ao lado de Agel, o Zacarias incentivou o povo realmente a pegar firme naquela obra. Lembra que a obra foi uma obra difícil. Nós temos o registro ali em Esdras, no capítulo 5, e nos primeiros versículos desse capítulo, que vai falar sobre Agel e sobre Zacarias, o que eles incentivaram ali o povo. E Zacarias vai para além de Agel. Porque Zacarias, ele vai falar sobre o Messias, ou seja, ele vai profetizar sobre o futuro, sobre aquilo que realmente daria salvação, não somente aos judeus, né? Ao que tudo acredita-se, só os judeus acreditavam que era só para eles. Mas nós sabemos que Cristo veio para salvar toda a humanidade. Então, olha a importância do profeta Zacarias. Aqui no terceiro subtópico, vai falar sobre a estrutura e mensagem do livro. É o livro mais extenso dos profetas menores, e é um livro cheio de simbologia. Por isso que é o que muitos estudiosos têm ele por o livro mais difícil dos profetas menores de ser interpretado. Ele é um livro com muito conteúdo escatológico. Então, um dos profetas menores é o livro mais escatológico, ok? Junto com o profeta Daniel, que é o livro mais escatológico dos profetas maiores, são conteúdos apocalípticos de muita relevância. Muita coisa já se cumpriu, né? Mas muitas coisas realmente apocalípticas irão se cumprir ainda. Ainda falando sobre a estrutura desse livro, nós vamos ter ali conteúdos como o servo do Senhor, como o rei sacerdote, como a traição de Jesus vai ser relatada aqui no livro de Zacarias. Então, ele vai falar aqui sobre que ele foi vendido por 30 moedas de prata. Vai falar que ele foi transpassado. Vai falar sobre, já foi lido aqui no texto do dia, mas sobre a ferida nas suas mãos. Enfim, o livro do profeta Zacarias tem muito conteúdo messiânico. E é muito importante também falar sobre a questão ali pós, né? A segunda vinda de Cristo. No final, nós que somos pré-tribulacionistas, no caso, a segunda fase da segunda vinda de Cristo, que será o momento da guerra do Amargedon, onde virá o rei guerreiro, né? Cristo ali exterminará os inimigos de Israel e reinará mil anos sobre a terra. Então, aqui fecha o conteúdo do profeta, né? Já fechamos a estrutura. No tópico 2, nós vamos verificar sobre a atuação de Zacarias. E aqui é muito importante, porque no primeiro sermão, ele tem como propósito exortar o povo ali ao arrependimento. Então, ele faz algumas perguntas até para o povo, né? E aí, vocês vão realmente se consertar? Ao que tudo indica, o povo se consertou ao Senhor. E o profeta Zacarias, ele traz uma menção dos erros dos pais, para que o povo não cometesse os mesmos erros dos pais. Então, era muito importante que os judeus verificassem aquilo que eles pecaram no passado, eles não cometessem agora, nesse futuro que Deus estaria dando a eles. Tanto que esse povo até vai ter, ao que tudo indica, ficam curiosos, né? Se seria realmente a vinda do Messias na época deles. Zacarias diz para o povo realmente buscar ao Senhor de todo o coração, mas deixa essa questão em aberto. E com essa questão em aberto, fica aquela indagação, né? Tudo bem, vocês vão fazer isso? Será que vocês estão preparados para a volta do Messias? Você pode, inclusive, fazer essa pergunta retórica aí aos seus alunos. Nós falamos tanto em Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus, em nossas canções. Nosso coração, claro, almeja por estar com Cristo, mas será que nós estamos fazendo tudo o que realmente o Senhor pediu para que Ele voltasse? Será que nós estamos nos santificando? Será que nós estamos pregando, ensinando às nações? Que os seus alunos realmente, para além desse sentimento, tenham uma vida consagrada ao Senhor para que ao toque da trombeta nós possamos todos nos encontrar com o Senhor nos ares. Nós, então, entramos na segunda sessão aqui, do segundo tópico, que vai falar sobre as oito visões do profeta Zacarias. Então, são visões, inclusive, com imagens estranhas, né? São figuras ali simbólicas, realmente. São sonhos que Zacarias tem e ali cheios de simbologia. Primeira visão que ele vai ter ali sobre os cavalos. Vai falar, inclusive, essa visão, em paralelo com a visão de número oito, vai falar sobre a visão atenta de Deus, né? Deus realmente, Ele estava com os olhos voltados para Jerusalém. Ele nunca esqueceu e nunca esquecerá de Jerusalém. A segunda visão é sobre os quatro chifres e os quatro ferreiros. Aqui nós temos muito que, provavelmente, seja a visão do Império Babilônico, a visão do Império Persa, a visão do Império Grego e, posteriormente, o Império Romano, ao que tudo se indica, né? A maioria dos estudiosos, comentaristas e teólogos acreditam ser isso. Mas a mensagem é que qualquer poder que se levantasse contra o povo de Deus, cedo ou tarde, seria derribado. E já entra a terceira visão. Pelo jeito, Zacarias teve essas visões meio que em seguida, né? Uma da outra, porque ele vai datar a primeira visão e as outras ele não data. Mas ele traz realmente ali com muitos detalhes o que está acontecendo. Nessa terceira visão, há um homem justo com um cordel de medir. Ou seja, Deus estava acompanhando a reconstrução ali do templo. No quarto sonho, ou quarta visão, nós temos o sumo sacerdote Josué com vestes sujas, sendo acusado por Satanás. Mas é lhe dado vestes novas. Aqui, o sumo sacerdote Josué, ele representa todo o sacerdócio que teve ao longo do tempo, mas que Deus estaria restituindo, Deus estaria novamente limpando o sacerdócio, colocando um sacerdócio eterno, posteriormente, claro, que é o sacerdócio de Cristo, a qual morreu por mim e por você, expiou, ele foi expiação por nossos pecados. E hoje nós temos realmente vida, né? Nós temos redenção, justificação por meio do seu sangue. A quinta visão é uma visão linda. Vai ter duas oliveiras ali alimentando um castiçal, né? Lembrando que o castiçal era onde brilhava a luz. A luz representa Cristo. Mas aqui o que nós temos realmente é que a obra da reconstrução não era uma obra simplesmente humana. Era Deus agindo através do seu Espírito Santo ali na vida de Zorobabel, na vida de Josué e na vida de todo aquele povo. Então, realmente representava aí que Deus está ali sobre todas as coisas. E aqui nós podemos falar sobre a graça, né? Porque o povo de Israel, eles estariam sendo ali chamados para iluminar não somente eles em si, mas todo mundo. Porque a graça, através de Cristo, alcançou a todos. Na sexta visão, nós vamos ver um rolo que percorria toda a terra com palavras de justiça. E seria amaldiçoado todo aquele que não praticasse a justiça. Ou seja, Deus estava pedindo que o povo realmente se constertasse de uma forma definitiva, que eles colocassem todo o seu coração ao Senhor. Que eles jamais usurpassem essa aliança que Deus havia feito com Moisés. Na sétima visão, nós temos uma mulher que está dentro de uma efa, que era o maior recipiente comercial da época. Essa mulher representa a iniquidade. E há duas mulheres ali com asa de cegonha carregando essa mulher para dentro do que nós entendemos tudo que é a Babilônia. Ou seja, o pecado que tinha ficado na Babilônia deveria ficar lá. Então, aqui está representando que Deus esqueceria ou deixaria o pecado deles para trás. Mas eles precisariam realmente se voltar ao Senhor. Lembrando que a Babilônia sempre representa um centro de iniquidade. Até mesmo em Apocalipse, quando se fala de Babilônia, se fala do local realmente de iniquidade. E nós entramos agora na última visão. A última visão vai ser sobre os quatro carros. E aqui nós temos realmente a descrição dos juízos divinos que seriam derramados contra as nações inimigas. Isso aconteceu realmente em 328 a.C. O Alexandre o Grande dizimou ali as regiões em volta de Jerusalém, mas poupou Jerusalém. Até é uma história muito linda. Você pode contar ela aos seus alunos. É quando o sumo sacerdote da época tem um sonho e Alexandre o Grande tem o mesmo sonho. E ele vai encontrar com Alexandre o Grande e ele entra pacificamente em Jerusalém e nunca atacou Jerusalém. Com esse último comentário, nós entramos no capítulo 9 do profeta Zacarias. Mas eu acho muito importante você também falar sobre algumas coisas que estão no subtópico 3, que é sobre adoração sincera. Os judeus ali, durante o exílio, eles costumaram ajejuar no quarto mês, no quinto, no sétimo e também no décimo mês. E tem uma simbologia por trás disso. No quarto mês era referente aos muros que foram destruídos, o quinto, a cidade, o sétimo, o assassinato de Gedalias e o décimo, o início do cerco que ocorreu. Só que a geração que presenciou isso já está morta. Foi passado isso como ritual aos filhos, mas os filhos não entendiam direito. E aqui vale dizer, porque com certeza na sua classe, eu acredito que tem ali muitos filhos de cristãos. E eu costumo dizer, porque eu também sou filho de cristão, sou filho de cristão e hoje sou um cristão verdadeiro. Mas nós precisamos realmente, não só porque nossos pais seguem a Cristo, mas nós precisamos seguir a Cristo, porque nós precisamos entender que somente por meio de Cristo nós teremos a vida eterna. E é muito bom, é maravilhoso servir a Cristo. É tremendo, né? Você que serve a Cristo, você sabe o quão maravilhoso é esse nosso Jesus. Quando a construção já estava bem adiantada, eles chegam com a pergunta dizendo se eles ainda deveriam jejuar. Porque eles jejuaram, então, por todo esse lamento. Mas o jejum deveria ser para os aproximar de Deus. E é isso que eles não estavam entendendo. Então, o sacerdote ali pede para eles jejuarem, continuar o jejum, mas um jejum verdadeiro. Eles deveriam ali, tanto que ele vai dizer assim no final do capítulo 8, que essa adoração triste, compulsória e nostálgica daria lugar a uma adoração festiva, regada por atos sagrados e de honra e louvor ao Deus verdadeiro, o Senhor dos Exércitos, como é trazido em Zacarias. E é muito bom falar desse Senhor dos Exércitos. Com isso, nós concluímos o tópico 2. Ainda no capítulo 9, você pode trazer a história para os seus alunos sobre ali após a morte de Alexandre o Grande. O reino é dividido em quatro generais que assumem. E Jerusalém vai ficar entre os Petolomeus e entre os Seleucos. E há um personagem que é ali do regime Seleuco, que é Antico Epifânio IV. E esse homem vai fazer barbaridades. Estude depois, não temos tempo, aqui é uma pré-aula, nós corremos um pouco, mas estude sobre essa questão e você vai ver as barbarícias que esse Antico Epifânio cometeu lá. E você pode citar isso aos seus alunos se você ver que dá tempo de trazer isso. Mas ele fez com que os judeus sofressem demais e Zacarias previu isso na sua profecia muitos anos antes. Então, no último tópico dessa lição, nós temos a singularidade do Messias prometido como um subtópico. E aqui você pode trazer e realmente fazer com que os alunos... Eu aconselho você, durante a semana, pedir para os alunos lerem Zacarias, apesar de ser o profeta menor mais extenso, mas ele consegue ler, sim, rapidamente, naquela semana da Escola Bíblica Dominical. E você vai ver em Zacarias 9, 9, Cristo sendo retratado como pedra angular, a pedra principal de esquina, como está retratado em Zacarias 10, versículo 4, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa tornou-se a principal de esquina. Nós temos também o registro lá de Efésios 2, 20, que ele é o fundamento da igreja. Ou seja, tudo isso está linkado. Zacarias foi um profeta messiânico também, assim como Isaías, um profeta maior, que muitos anos antes, muitos séculos até antes, foi ali percursor do Messias. Zacarias também fez isso. E vai falar sobre Cristo, que foi um exemplo tanto no seu nascimento, no seu ministério, na sua morte e na sua ressurreição. Não deixe de citar isso aos seus alunos, e com certeza os seus alunos sabem muito bem disso, mas faça esse link aqui às mensagens do profeta Zacarias e também aquilo que já foi falado no início dessa pré-aula. E no tópico 3 vai falar sobre a vitória de Cristo. Nos últimos três capítulos aqui do profeta, o capítulo 12, o 13 e o 14, vão descrever os acontecimentos escatológicos, a destruição dos inimigos. E vai ter aqui muito detalhe, que você, professor, com certeza um professor pré-milenista, um professor que conhece bem sobre escatologia, e se você tiver alguma dúvida, procure nos canais aqui de EAD, eu tenho bastante conteúdo sobre isso. Sempre deixe também nos seus comentários, se você tiver qualquer dúvida, nós estaremos ali respondendo. Mas traga esses assuntos ali aos seus alunos, que o Messias, foi relatado por Zacarias, que o Messias seria ferido ali no capítulo 13, versículo 7 ao 9, mas depois ele, em Zacarias, no capítulo 14, versículo 4, ele pisaria no Monte das Oliveiras para pôr fim aos inimigos do seu povo. Com isso nós temos realmente a vitória de Cristo, a vitória final, a instituição do milênio. Então, é muito conteúdo escatológico. Cuide, porque é uma lição muito empolgante, e os seus alunos ali podem fazer várias perguntas, e deixe eles falarem, né? Mas cuide com o tempo, para que você consiga chegar a todo o conteúdo desse livro, que tem uma mensagem profética linda. A conclusão vai falar que, reconhecemos que muitas profecias de Zacarias já se cumpriram historicamente, principalmente aquelas relacionadas ao período interbíblico e ao primeiro advento de Cristo. Tal constatação deve nos despertar para que possamos permanecer em vigilância, pois tudo o que foi prometido se cumprirá em seus mínimos detalhes. Professor, eu desejo a você uma excelente aula, que Deus te abençoe, você, sua família, a família dos seus alunos, toda a sua igreja, toda a sua cidade, estado e nação, em nome de Jesus. Amém. Agradecimentos. Agradecimentos. Agradecimentos.